E fala galera, beleza? Tá falando, né? Eu vou começar mais um vídeo de Minecraft, galera. Bom, tô trazendo esse vídeo pra vocês aqui no meu canal, galera. Então, eu vou aqui, galera, fazer um negócio aqui pra vocês, olha aí. Eu vou brincadear aqui, não, brincar não. Tentar acertar o meu dessa armação. Se eu acertar, eu ganho. Não, não vem pertinho. Ela não sai, mas vai ficar, agora vai ficando mais difícil. Tá, cadê? Aqui. Acertei, vim no meio. Eita. Acertou a maçã. Ah, benícia. Acertei. Eita, doido. Exato que eu treinei, eu treinei, eu treinei. Abre. Atrave. Mano, fica travando, velho. Acertou. Ah, velho. Eu vou acertar, agora. Acertei. Finalmente. Minha nossa. Acertei uma volta mais. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se deixar o like. Inscrever no canal. E ativar o sininho. Para você ver que tem a aventura nova. Estou gravando esse vídeo de noite, galera. Por isso que eu estou coçando esse negócio assim. Ui. Ui. Espero que eu faça o adesivo. Adesivo, coxita. Ai. Abre tu coxita. Ai. Abre tu coxita. Vai, toma. Cicita. Cicita. Abre tu coxita. Vai, toma. Ah, coxita. Cicita. Adesivo, coxita. Vai, toma. Ah, coxita. Cicita. Vai, toma. Vai, toma. Cicita. Fui.